Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, uma santa paz de Deus a todos na Fica Mirária, aqui sou a Miriam Marlene, a gente me vê no diário de uma dona de casa, e hoje vamos fazer esses rolinhos, tanto doce como salgado, aqui tem crianças que em casa é recrana, enjoada, que um gosta de doce, ele gosta de salgado, então é muito fácil, o ponto é deixar essa massa brilhante, também é dura, né? Você só vai precisar para o salgado, esse era isso, né? Oivo usado e o ovo, leite e deixe a massa nesse fundo. Doce, doce, você coloca o açúcar ao gosto, usa um ovo, leite e deixa a massa na ponte no preto. É deliciosa essa massa, pessoal. Exatamente, é gostoso, é tipo um angolinho de chuva, mas um pouquinho diferente. Mão filha, que tal? Esse é o vídeo de hoje, fiquem com Deus Até a próxima Se Deus quiser